A decoração natalina é um verdadeiro convite às compras. Eu amo Natal, acho que a decoração, essa iluminação toda, remete a algo muito bom. Então eu gosto muito e, lógico, convida a gente a comprar mais. Há poucos dias do Natal, os corredores desse shopping em Brasília estão movimentados. Nas lojas, o consumidor olha cada detalhe antes de decidir o que comprar. Eu dei uma olhadinha e tenho pesquisado também. Eu fico sempre olhando as mesmas lojas, os mesmos preços, para ver se tem alguma liquidação, alguma coisa, para ver se fica bom para comprar. Mas uma coisa é certa, presente não pode faltar. Eu comprei nome para a família direta, filhos, esposa e algumas lembrancinhas para alguns colegas. O Natal é a data mais lucrativa para o comércio e este ano o otimismo está ainda maior. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio, as festas de fim de ano devem movimentar cerca de 35 bilhões de reais, o maior avanço nos últimos cinco anos. O número representa um avanço de mais de 5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O bom momento é reflexo de um cenário de recuperação da economia. A prévia da inflação oficial divulgada pelo IBGE fechou o ano em 2,94%. É a menor taxa acumulada desde 1998. Segundo o presidente da Federação do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal, Outros fatores também influenciam o otimismo neste Natal. A economia começa a dar esses sinais de crescimento em razão das reformas que foram feitas, das que se avizinham, de algumas atitudes do governo, por exemplo, a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, agora do PIS e Fim Social. Tudo isso foram medidas que melhoraram a credibilidade, tanto dos empresários, a confiança, como também dos consumidores. Os empresários começaram a melhorar os seus estoques, a acreditar num bom resultado deste fim de ano. E os próprios consumidores, mesmo aqueles que estavam reticentes, começaram a comprar mais. Então a nossa expectativa é de crescimento.